E venha aprender a fazer simplificação de radicais. Olha aqui, gente. Primeiro você está vendo que você tem uma multiplicação entre esses dois radicais. Bom, você tem dois caminhos para percorrer aqui, né? Veja no mínimo aqui dois caminhos. Então você vai fazer a multiplicação em primeiro lugar. Para fazer a multiplicação de radicais, o índice tem que ser igual. Bom, aqui o índice é 2, aqui é 2. Como não tem é porque é 2. Então quer dizer que está tudo ok para você multiplicar. Daí você vai fazer assim. Vai fazer 54 vezes 3, ó. 54 multiplicado por 3. 54 multiplicado por 3. Vamos fazer cálculo mental aqui? 3 vezes 4 dá 12, que vai 1. 3 vezes 5 dá 15, com aquele 1 dá 16. Você chegou na raiz quadrada de 162. E aí você consegue pensar, ficar pensando aí e vai ver que ela não é exata. Porque não tem um número que eu multiplique por ele mesmo que resulte em 162. Então o que você deve fazer? O que eu devo fazer aqui? Vamos fazer a decomposição desses 162. A decomposição em fatores primos. 162 dá para dividir por 2, ok? Porque ele é par. 162 dividido por 2 vai resultar em 81. Aí dá para dividir pelo número primo 3. 81 por 3 vai ser 27. 27 também divide por 3, que vai ser igual a 9. 9 também divide por 3, que vai ser igual a 3. E 3 divide por 3, que vai ser igual a 1. Aí, para você que já assistiu a aula, né? As aulas anteriores de raiz quadrada, tem aqui toda a explicação, né? Você vai olhar a raiz quadrada, vou agrupar os fatores iguais em duplas, porque é raiz quadrada. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado e aqui 3 ao quadrado. E aqui ele fica sozinho. Então agora, em lugar de escrever o 162, eu vou escrever que ele é igual a 2 vezes, porque quando eu faço essa decomposição, aqui é multiplicação entre esses fatores, tá? 2 vezes 3 elevado ao quadrado, vezes esse outro 3 elevado ao quadrado. E aí, de acordo com as propriedades lá dos radicais, toda vez que eu tenho o expoente igual ao índice, aquele radicando sai fora do radical, eu extraio ele, né? Então esse 3 tem o expoente igual ao índice, ele sai fora. Esse 3 tem o expoente igual ao índice, ele sai fora. E veja que esse 2, como não tem o expoente, o expoente dele é 1, e não é igual ao índice, porque o índice aqui é 2, ele vai ficar preso dentro do radical. Então vai ficar preso no radical. E por fim, 3 vezes 3, 9, 9 vezes a raiz quadrada de 2. Esse vai ser o resultado dessa multiplicação aqui. Esse é um jeito. Outro jeito que você poderia ter feito também, era ter feito a decomposição já do 54, antes de começar a multiplicação. Então vamos lá, vou fazer aqui, 54, fazendo a decomposição dele. Dá por 2, que dá 27, por 2 nada, né, Giz? Opa! Por 3, 54 por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. A grupo, como aqui a raiz é quadrada, faço a dupla de 2, então aqui forma uma dupla de 2, esse fica sozinho e esse fica sozinho. Não posso agrupar porque são fatores distintos. Então olha o que vai acontecer, vai ficar, no lugar do 54 vai ficar 2 vezes 3 elevado a 2, vezes esse outro 3 que está aqui, vezes 3, ok. Vezes essa outra raiz quadrada que está aqui, ó. E agora, o que que eu faço? Agora eu posso simplificar, esse 3 aqui tem um expoente igual ao índice, então ele cai fora do radical. E dentro do radical aqui fica esse 2 ainda, e fica esse 3, vezes a raiz quadrada desse outro 3 que está aqui. Tudo bem até agora? Aí vai ficar 3 vezes, aqui eu posso multiplicar, já que tem o mesmo índice, né. Ó, eu vou pegar e escrever todo mundo no radical só, quer ver o que vai acontecer? Eu não vou multiplicar não, vou só escrever para você perceber. Vai ficar 2, 3, vezes 3 aqui. Esses dois fatores 3 eu vou juntar, vai virar um fator, vai ficar um fator na forma de potência para ele sair fora da raiz. Então vai ficar 3, aqui vai ficar duas vezes, juntando eles, como eu disse, 3 elevado a 2. Aí eu simplifico, esse 3 cair fora também. Daí ele vai lá multiplicar o outro 3. Vai ficar 3, vezes 3, raiz quadrada desse 2 que ficou preso, que vai ser 9, raiz quadrada de 2. Aqui ó, 9 raiz quadrada de 2. Agora você me diz, qual você prefere? Esse jeito aqui que eu fiz, é, sem fazer a decomp... quer dizer, fazendo a decomposição primeiro, ou esse jeito que eu fiz aqui direto, multiplicando e fazendo a decomposição no final. Qual que você prefere? Marca bem, deixa sair da frente. Eita, quase caiu. Você marca aí e vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos a divisão, gente, de radicais. Raiz quadrada de 40 por raiz quadrada de 5. Então de novo, vou fazer das duas formas para você escolher aquela que você prefere. Quando eu vou efetuar a divisão entre radicais, é necessário que os índices sejam iguais. Bom, aqui os índices são iguais, ok. Olha o que eu vou fazer então. Eu vou escrever aqui ambas, ambos os radicandos juntos, ó. Então vai ficar 40 dividido por 5. Vou colocar no radical só, porque aí eu já efetuo a divisão. Na verdade, eu podia ter feito direto, né? Como eu vi que o índice aqui é igual, eu divido 40 por 5. 40 dividido por 5, só que daí fica dentro da raiz, vai ficar igual a 8. E aí eu venho aqui e faço a decomposição do número 8, porque eu sei que não é uma raiz quadrada exata. Dá para dividir por 2, que dá 4, por 2 dá 2, por 2 que dá 1. Como é raiz quadrada, eu vou fazer a dupla de 2, vai ficar 2 elevado a 2, e esse vai ficar sozinho. Ó, então aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2. Esse 2 que tem um expoente igual ao índice, ele sai fora da radical. E esse outro 2 que tem um expoente 1, né? Não dá para sair, não vai ser libertado dessa vez. Então ele fica dentro do radical. Resposta final, 2 raiz quadrada de 2. Esse é o primeiro jeito. O outro jeito, como eu tinha dito, era você ter feito a decomposição em fatores primos do número 40 primeiro. Ó, vamos lá. Fazer a decomposição do número 40. 40 dá para dividir por 2, que dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. E por 5 dá 1. Faço dupla de 2. Ó, 2 elevado ao quadrado. Esse sozinho, esse sozinho. Então aqui no lugar da raiz quadrada de 40, eu vou escrever que é 2 elevado a 2, ó. 2 elevado a 2. vezes o 2, que está sozinho, vezes o 5. Dividido por raiz quadrada de 5, que está aqui. Porque não adianta, né? Fatorar a raiz quadrada de 5. Vai dar a própria raiz quadrada de 5. Não tem nada para agrupar. Ele é primo. Então aqui, esse 2 sai fora do radical. Eipa, eu escrevi o radical. O 2 sai fora, porque o expoente é igual ao índice. Simplifiquei. Esse outro 2 ficou dentro e esse 5 ficou dentro. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 5. Aqui, ó, como você poderia ter feito? Você poderia ter escrito separado. Poderia ter feito assim, que é a raiz quadrada de 2. Que é a raiz quadrada de 2. Vezes a raiz quadrada de 5. Você pode fazer a separação quando o índice é igual. E aí você simplifica aqui, ó. A raiz quadrada de 5 daqui simplifica com a raiz quadrada de 5 dali de cima. Já que aqui nós temos uma multiplicação entre os termos. E aí, por fim, sobrou 2 raiz quadrada de 2. Pronto. Dois jeitos distintos para você poder fazer a simplificação ali nessa divisão entre radicais. Qual que você prefere? Jeito 1 ou jeito 2? Eu gosto do jeito 1, porque eu já faço a divisão e fatoro, faço a decomposição só no final. Mas tem gente que prefere fazer no início. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Gostou da aula? Merece aquele like? Ah, like pra giz. Aproveita pra se inscrever no canal. E se você precisar de algum conteúdo aqui no canal, digita aí o nome do conteúdo e giz com giz pra você pegar aquela aula e arrasar nas suas atividades e na sua prova, hein? E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri